Espírito, encha-me a vida Espírito, encha-me a vida Encha-me com teu poder Pois de ti eu quero ter Espírito, encha-me a vida As minhas mãos eu quero levantar E em louvor te adorar Meu coração eu quero derramar Diante do meu altar Espírito, encha-me a vida Espírito, encha-me a vida Encha-me com teu poder Pois em ti eu quero ser Espírito, encha-me a vida As minhas mãos eu quero levantar E em louvor te adorar Meu coração aberto Eu quero estar Diante do teu altar As minhas mãos eu quero levantar E em louvor te adorar E em louvor te adorar E em louvor te adorar Meu coração aberto Eu quero estar Eu quero estar Diante do teu altar Diante do teu altar Diante do teu altar Diante do teu altar Ficou bonito sem ensaiar, hein? Sem ensaiar